O clube de ar é um ador de Itajaquias, estamos aos 7 horas de VX, querem ver? Bom dia Melo, placa, placa 5, India Oscar, Ivan. Olá Ivan, bom dia meu amigo, aí sim, hein? Deixa eu pegar aqui mais uma folha que essa daqui já encheu. PP5, India Oscar, fala meu querido. Bom dia, CRAI, bom dia, 7 horas de VX do CRAI. Bom dia, placa, placa 5, Bravo Quebec. Bom dia ao CRAI, obrigado pela contestação e parabéns a todos os envolvidos por mais essa iniciativa. Espero que o tempo melhore para facilitar a operação e a descida posteriormente. Tudo de bom para vocês aí, bom evento. Ah, positivo Ivan, PP5, India Oscar. É tranquilo aí, tamo com 4x4 aqui, nervoso, rapaz. Tá ali calminho, ali esperando para nós descer amanhã. Subiu que, que nem diz o meu amigo Roberto, nem fez cosca. Mas obrigado Ivan, PP5, India Oscar, Itajaí. Mais alguém, teve mais um colega que me coroou aí, quem era? Tá ali, 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 tá ali. Tchau.